Bom dia pessoal, bom dia meus amores, hoje eu vim aqui para gravar mais um vlog para vocês Mais um dia que vocês vão passar comigo Hoje é quinta-feira, dia 15 Hoje é 15? Hoje é 16, eu não sei 16? Eu espero Não 15? Tô não Bom, hoje é quinta-feira, 15 ou 16, não sei, são 6 e 35 da manhã E a gente já está indo para a loja, essa semana gente, vocês viram que vocês vão ver aí Hoje é 15, que eu nem gravei muito vlog, a Cris saiu de férias e eu tô sozinha trabalhando Porque o Max tá lá trabalhando na Discovery E o problema é o seguinte, que eu abro e fecho Então eu tô chegando lá 8 horas da manhã e estou saindo de lá 11 e meia da noite E isso ainda vai ser, foi ontem e hoje e amanhã, sábado e domingo Não é fácil, sábado e domingo a gente fecha mais cedo, mas mesmo assim a gente tem que ir Eu, gente, eu tava pensando que eu tô doida pra responder aquela tag, que é a entrevista com youtuber Porque tem uma pergunta lá que fala se tem algum youtuber que te irrita e eu vou falar os nomes, vou dar nome aos bois Eu falei na hora que eu, porque até agora eu vi todo mundo respondendo que sim, tem, mas Ai gente, eu sei que é chato às vezes a gente falar, né, mas ai eu acho que eu vou ter que dar nome aos bois Porque tem gente que me irrita demais, nossa senhora Gente, ontem eu tava vendo pra falar nisso Vou falar em irritar, deixa eu falar logo, se eu me irritar logo de manhã Pera aí Ontem eu tava vendo uma menina Ela não tem um canal assim tão grande não, mas também não é tão pequeno E ela tava fazendo um vídeo de, acho que como arrumar o closet dela Gente, mas ela, eu acho o seguinte Ela se denomina, né, guru do youtube Porque eu já vi um vídeo dela, ela falando que ela é guru, que não sei o que, isso e aquilo Eu acho o seguinte, gente, se você vai fazer alguma coisa pro youtube Se você tem um canal assim, que as pessoas te seguem O menor que ele seja Aprenda pelo menos falar as palavras, né Tudo bem que closet é uma palavra francesa Mas ela tem uma pronúncia certa Agora a menina falou dez vezes Que eu vou arrumar meu closet Porque aí meu closet vai ficar assim Que meu closet vai ficar ali Que aí eu vou mudar essas roupas do closet Ai gente, aquilo já me irritou Igual eu vejo gurus assim, famosas R Mas falar que elas compraram maquiagem da MAC Gente, pelo amor de Deus MAC é o nome próprio, é o nome de uma marca Ele não tem, ele não muda de nome porque tá em outro país Entendeu? É o nome próprio, ele não muda Gente, a pessoa, ela fala MAC, 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 MAC E não, ela tenta aprender Vai nos canais aí, sabe Vai no canal canadense, já que a marca é canadense Vê como realmente se pronuncia Igual você falar que comprou alguma coisa da Apple É da Apple Eu não sei de onde o pessoal tira essas pronúncias loucas não Juro pra vocês, gente E não é que, ah, não, que lá é a igreja americana Gente, tem nada disso não, tá? É nome próprio, é nome de uma marca Então não tem esse negócio de pronúncia O seu nome, ele não muda quando é próprio Nossa, isso me irrita também Bom, mas eu não respondi a tag ainda No dia que eu respondi eu falo aí o que me irrita Mas eu não vou conseguir responder ainda essa semana, né? Porque eu tô trabalhando direto Bom, então é isso que eu queria falar pra vocês aqui Já no início Então eu e a mão Vou ter tudo concentrado, dirigindo Nossa, também seis e meia da manhã, né? Quem vai ficar aqui rindo? Só certas pessoas que eu conheço Que começam o vídeo Gente, olha, não aguento Deixa eu ficar quieta Porque eu já tô irritada Não vou falar muito não Aquele jeito que começa o vídeo rindo Termina rindo E parece que a vida dela é sempre rindo, né? Não acho que as pessoas têm que ser infelizes, não Mas também não acredito que a vida de uma pessoa Seja feliz 100% 24 horas, não Sorry Bom, então depois eu gravo mais pra vocês Que agora eu tô cansada Beijo Everyday, né amor? Se quiser Todo dia que Max Para o carro Eu tenho que voltar Eu tenho Que voltar Pra ver se tá trancado Trancado Isso Você sabe, né? Agora sim Agora sim Agora são quase sete horas da manhã Tá 11 graus O tempo está mais ou menos assim Vou no supermercado Comprar alguma coisa A gente tá aqui na frente do supermercado Mas tá fechado ainda E a mão tá ali Eu não sei se é uma lenda Eu não sei se é um mito O que eu sei É que eu acho Que tem muita gente Que vem pra fora E pensa assim Na hora que eu atravessar a rua Eu não vou olhar se o sinal tá aberto não Eu vou lá botar meu pé Que os carros vão parar Gente O que eu vejo de gente Quase ser atropelada na rua Principalmente brasileiros Nessa área aqui de Glossess Road Que aqui vem muito turista brasileiro Que tem muito hotel Gente, é inacreditável Agora mesmo São sete e meia da manhã Tinha dois turistas brasileiros Com mala Eles foram atravessando a rua Nem olharam Tá? Quase pegou eles Eu não sei se esse pessoal Vem pra cá E pensa assim Não, eu vou colocar o pé na rua Os carros vão parar pra mim Gente, não é assim Não é assim Aqui tem sinal de trânsito Igual no Brasil Aqui tem certos lugares Que tem a zebra Que eles chamam Que realmente Você é obrigado a parar Pro pedestre atravessar Mas até nisso aí Eu fico com o pé atrás Eu vou falar pra vocês por quê A Inglaterra, gente Ela é um país Que o trânsito é o contrário E se dirige do lado direito Só que o trânsito também é o contrário E muitos europeus Muita gente de fora Vem pra cá Aluga carro Não sabe nem dirigir aqui Então assim Vocês tem que tomar muito cuidado Porque aqui tem muito turista Muita gente que nunca dirigiu Do lado direito Entendeu? Que realmente se confunde E... Sabe? Por uma dessa aí Eu já tive uma amiga minha Que foi atropelada Atropelada Ela ficou acho que seis meses Em tratamento Que ela quebrou a clavícula Teve que ficar sem trabalhar Nessa época Ela estava ilegal aqui Ela teve um problemão Do mundo Porque ela teve que Ainda pagar o tratamento dela Então olha gente Tomem muito cuidado Na hora de atravessar a rua Aqui Tipo assim Não vai enfiando o pé E atravessando não Olha se vem carro Vai no sinal Procura ver se você Tem que olhar pro lado direito Ou esquerdo Porque isso é muito importante Tá gente O trânsito aqui também É ao contrário Olha Eu quando eu vim pra Inglaterra Eu já dirigia desde os 14 anos Eu aprendi a dirigir com 14 anos Não dirigia em rua aí Mas com 14 anos Eu já sabia dirigir Lá na fazenda Da minha madraça Eu aprendi a dirigir E já dirigia desde 14 anos Com 18 Eu já tinha meu carro E tal Ia pra cima e pra baixo Viajava Fazia de tudo Quando eu cheguei aqui na Inglaterra Gente Porque é claro Você mora no centro É metrô Ônibus Fiquei muito tempo sem dirigir E quando eu tive a oportunidade De dirigir Eu pensei assim Ah eu não vou conseguir dirigir Do lado direito Tô acostumada a dirigir Do lado esquerdo Porque faz muita diferença Tá gente Principalmente quando O trânsito também é ao contrário Então a sua cabeça Meio que fica assim Nossa Pra onde eu vou Pra que lado eu tenho que ir Sabe o que eu tive que fazer Quando eu realmente vi Que eu ia ter que aprender a dirigir Eu fiz uma autoescola Eu fiz 10 dias de autoescola Pra quê? Pra tirar até meus vícios Que eu não sabia Como é que ia ser o teste aqui E pra minha cabeça Começar a se acostumar Que eu ia dirigir Do outro lado direito A primeira prova de motorista Eu fiquei reprovada Fiquei reprovada Porque o O rapaz Que fez o teste comigo Ele falou que eu tava dirigindo Muito perto do meio fio E que eu tinha que ter Muito cuidado com o ciclista Porque aqui é ciclista sagrado Pra eles Inclusive essa semana Morreram 5 ciclistas em Londres Eu tava vendo no rádio Então Pra vocês terem uma ideia Como que é o trânsito aqui também Então gente Muito cuidado Eu tive que fazer Autoescola Eu tive que fazer Sabe? Eu fui lá Tentei Então você Meio que aprende A dirigir aqui Agora Muita gente que vem de fora Às vezes até do Brasil Sua carteira Você pode dirigir aqui Como turista Só que a pessoa Não sabe dirigir Ela não sabe As regras de trânsito aqui A pessoa não consegue dirigir Do lado contrário Então realmente É complicado Alguém pediu pra eu mostrar Minha carteira de motorista Gente Vou tapar só os dados aqui Mas a turista aqui É essa aqui A drive license Essa aqui A drive license Mesmo Que você faz as provas Porque tem a provisória Que é quando você Tira ela Até pelo correio Só que aí você Só pode dirigir Com alguém Que dirige Há mais de dois anos Do seu lado Tal, tal, tal Isso também é um problema Aqui tá gente Porque a pessoa Nem faz autoescola Já pode sair dirigindo Então assim Essa aqui Já é a carteira A permanente A duração dela Olha aqui Ela vai de 2011 A 2043 E pra mim Tirar essa carteira Não custou nem 50 libras A única coisa Que eu gastei mais Foi autoescola mesmo Que eu paguei as aulas Com o Bislin Um albanês Até que me deu aula Porque Eu ficava confusa Dirigindo do lado direito Minha cabeça não funcionava direito Bom gente Mas é isso que eu quero Falar pra vocês Muita atenção Muito cuidado Da hora de atravessar a rua Aqui Vocês não vêm Doida Loprada Enfiando o pé Na rua não Que vocês vão acabar Sendo atropeladas Então é isso Deixa eu arrumar aqui Pra abrir Que eu já tô atrasada Uma coisa que eu quero agradecer É o pessoal novo Que tá chegando no canal Eu tive quase mil inscritos Nesse último mês No canal Só nesse último mês E nossa Eu fico super feliz Por tantas pessoas Estarem se inscrevendo No canal Estarem acompanhando Aí os meus vlogs Do dia a dia E gente Mas isso me dá um certo Bedinho Porque o pessoal novo Assim Eu recebo Os comentários Dos vídeos E eles estão vendo Muitos vídeos antigos Vídeos de Dois anos atrás Quando eu comecei Então eu quero dizer Pra vocês gente Que esses vídeos De dois anos atrás Relevem Tá Que era uma época Assim que eu nem sabia Fazer vídeo direito Continuando sabendo Mas eu sabia Apenas ainda Do que eu sei hoje Muitos vídeos aí A luz nem tava boa A luz tava amarela Então Vocês relevem Mas eu não vou deletar Nenhum vídeo do canal Vou deixar todos eles aí Porque eu acho que Até pra eu ver Como Como foi pra mim Sabe Acho que esses vídeos No YouTube Pra mim Eles são um diário virtual Eu sempre gostei De fazer diário Quando eu era mais nova Sempre tive agenda E eu acho que eu tenho Até hoje guardado Lá em casa E eu adorava Assim Quando passava Um, dois anos Pegar, voltar E ler tudo de novo E o YouTube Tem Vários Várias Coisas da minha vida Várias passagens Assim da minha vida Agora com esses vlogs Da vida real Que eu tô fazendo Que eu mostro Assim meu dia a dia Eu sei que um dia Vai ser legal Eu voltar lá Pra ver esses vlogs Talvez daqui Um, dois anos De vez em quando Eu até volto Pra ver Os meus vlogs Mais antigos Quando eu comecei Então vocês relevem Tá gente Muita coisa aí também Às vezes Eu devo ter mudado Meu pensamento Coisas que eu pensava Coisas que eu pensava Dois anos atrás Talvez eu não pense Mais hoje Mas eu quero agradecer Assim ao pessoal Que tá se inscrevendo No canal Graças a Deus Ter recebido Somente comentários Positivos Negativos São um ou outro Mas que a gente Nem dá bola Pra isso Mais ou menos Nem dá bola Pra isso Só não vim me ofender Mas É Obrigada a vocês Assim Poxa Eu fiquei Bem Sabe Bem feliz Eu sei que Muito desses mil Inscritos Eu devo também Ao Carlinhos Troll Por ele ter feito Aquela entrevista E eu sei que O Carlinhos Ele acabou Falando sobre o canal E muitas pessoas Que acompanham O Carlinhos Acabaram vindo Acompanhar o meu canal Também Então Agradeço também Ao Carlinhos Troll Por essa força Que ele deu Pra mim Essa oportunidade E pras outras pessoas Que participaram Da entrevista com ele Eu sei como Isso é importante No Youtube Às vezes um canal grande Falar de você Porque É ali diário Sabe gente O Youtube Não é uma Uma ferramenta Que você pode convidar As pessoas Você pode até Ir no vídeo da pessoa Falar Vem conhecer meu canal Tal Mas Isso não funciona Tanto A pessoa Ela realmente Para se inscrever No seu canal Ela tem que ter Alguma empatia Com você Ela tem que gostar De alguma coisa Que você faz Então Eu fico muito feliz Dessas pessoas Terem se inscrito No meu canal Sejam todos Bem-vindos E os mais de sete mil Inscritos Que eu tenho No canal Vocês são todos Bem-vindos Não importa Se chegar agora Ou Os primeiros Que chegaram Eu lembro Quando eu tinha Dez Mais 20 30 inscritos No canal Então Realmente É uma É O YouTube É uma ferramenta Que você vai crescendo Pouco a pouco Claro Quando você tem Uma oportunidade Dessa De alguém Que já tem Muitos inscritos Como Carlinhos Que fala sobre você Que te dá Uma oportunidade Igual ele deu Para a gente Com certeza Isso ajuda Né gente Ajuda demais Mas então Que sejam todos Muito bem-vindos E eu espero Assim Estar Né Dentro da expectativa De vocês Se vocês tiverem Alguma sugestão De vídeo Vocês podem deixar aí Alguma coisa Que vocês querem ver Tá bom Então Um beijo Para Esses mais de sete mil Inscritos Que estão aí no canal Vocês todos São assim Vocês podem não acreditar Vocês podem achar Que é clichê Mas vocês são muito Importantes para mim Que vocês são Como se fossem Meus amigos Como se estivessem Aqui perto de mim Então É isso que eu queria Agradecer Hoje A vocês Que fazem O meu canal Né Cada vez maior Cada vez melhor E isso me motiva Bastante Para continuar Fazendo bastante Fíde para vocês 2h42 Vocês não fazem ideia De quanta coisa Eu já fiz Eu estava rindo Muito aqui Com um post Da Cacau Que ela falou Que ela entrou Ela comprou Uma calça Numa loja Na semana passada E ela foi Nessa mesma loja Essa semana Só que ela esqueceu De tirar a etiqueta Da calça E os vendedores Vieram correndo Atrás Eram igual as loucas Pensando que ela Tinha roubado a calça Sendo que ela Não ficou nem 4 minutos Dentro da loja Cacau de flash Está trocando roupa Gente Ai Cacau está trocando roupa No meio da loja Ninguém nem vê Ela é invisível Eu acho Eu estava contando Para ela Que quando meu irmão Veio para Londres A gente foi na Zara E eu comprei Uma calça Para o meu irmão E vinha O número Assim da calça Numa etiqueta adesiva Assim Ó gente Daqui até Aqui embaixo Assim Sabe Uma etiquetona Mais adesiva Na calça Com o número Da calça E eu dei a calça Para o meu irmão Só que eu viajei Fiquei uma semana Fora E Quando eu voltei Eu vi aquela calça Assim em cima da cama Com a etiqueta Mas vi que meu irmão Já tinha usado Eu falei Ué Você não tirou a etiqueta não Da calça Ele Que etiqueta? Eu falei Essa etiqueta é na frente Ele falou assim Mas isso não é enfeite? Ele achou que era enfeite Da calça Gente Ele não achou que era etiqueta Eu falei Não Beto Isso é uma etiqueta Da calça Ele Ah Eu achei que era Algum Uma estampa Alguma coisa assim Que estava enfeitando A calça Ai gente Falar Minha irmã É muito solceira Minha filha São Já falei com vocês? São 12h44 São 12h44 Comprar Meu almoço Que eu não almocei ainda E vou comprar uma galinha Eu acho que eu só comia Proteína até agora Aquelas bolinhas de proteína Vou lá comprar uma galinha Pra mim Amor O que você está fazendo? Eu estou lendo o livro Show the book Isso é legal Eu dei esse livro Pra Max Diz ele que é bom Agora deixa eu mostrar O livro pra vocês Que eu estou lendo Ó Estou lendo esse livro aqui A fascinante construção do eu Do Augusto Cury Gente Esse autor é muito bom Ele tem muito livro bom Na época da Da síndrome do pânico Eu li alguns livros dele E Ele é muito Muito Bom Se vocês tiverem chance Aí Mesmo quem não tem Síndrome do pânico Nada Poderem ler os livros Do Augusto Cury Eu garanto que vocês vão gostar Galinha que eu comprei hoje Olha que bonitinha Gente De Londres Uma coisa pra vocês Do livro que eu estou lendo Esse livro é de um psiquiatra Né O Augusto Cury E Gente É muito interessante Mas muito interessante Eu 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 contei pra vocês Sobre o curso de psicologia Que eu vou Né Fazer online Eles já me mandaram Vários materiais Já estou lendo Já estou estudando E Você vai estudando Por módulos Depois vai fazendo as provas Depois eu comento direitinho Com vocês Porque Essa semana Gente Foi super Super corrida Porque a Cris Está de férias Já cometei Com vocês Pelo Facebook Se você não me segue No Facebook Vou deixar aqui O link No Instagram Que lá Toda hora Eu estou lá Falando alguma coisa Bom Então Mas depois eu falo melhor Desse curso Para vocês Num vídeo Mais explicadinho Mas eu estou lendo Um livro Do Augusto Cury Que ele fala Que assim Hoje as duas Psíquicas Gente Elas são tantas Tantas Que isso deve ser Matéria de escola Você aprender A lidar com sua mente Porque na escola A gente ganha Muita informação Muita informação Nosso cérebro Fica cheio de informação Sobre história Geografia Sobre isso Sobre aquilo E as vezes A gente não consegue Realmente Como A gente não aprende Realmente Como lidar Com as coisas No mundo Hoje em dia Que é cheio De bullying Cheio de coisa E tinha a história De um rapaz Que ele conta Que o rapaz Ele tinha um problema Que toda vez Que ele ia urinar Ele tinha que dar Um pulinho E eles sentaram E sentaram ver Da onde Que vinha aquilo Porque gente Tudo que acontece Hoje na vida Da gente Problemas de depressão Psicológico Pode ter certeza Que tudo está ligado A algum trauma E esse rapaz Ele lembrou Que uma vez Ele era pequeno Ele estava urinando Na hora que ele estava Assim urinando Estava super apertado Sabe Veio um cachorro Começou a latir Ele deu um pulo E aquilo cortou E depois daquilo Ele começou A ter que pular Dar pulinhos Toda vez Que ele ia urinar Claro que foi Igual ele falou Não é um problema Assim que atrapalhou A vida dele Mas do mesmo jeito Que teve esse problema Muitas pessoas Têm problemas Quando crianças Que as coisas Vão aparecendo Depois Gente Olha Eu sei várias histórias De pessoas Que hoje já são adultas E que Todo problema Que elas têm hoje Inclusive eu Talvez seja uma delas Todos os problemas Que elas têm hoje Vieram da infância São traumas de infância Então a gente tem Que ter muito 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 Cuidado Sabe Ficar muito de olho Às vezes até uma palavra Que a gente fala Com o filho da gente Então assim Esse livro Eu quero falar mais Com vocês sobre ele Que é sobre Como você Você próprio se curar Como você entender O seu eu Como você entender O que está se passando Com você Por si mesmo Porque é muito importante A gente entender Assim O que passa Com a gente Né gente É É muito Muito interessante Mesmo Tem uma parte Peraí que eu vou pegar Para falar com vocês Uma coisa tão séria Com programas psicológicos Hoje em dia Que uma pesquisa Está aqui no livro dele Olha só 27% dos jovens Estão apresentando Sintomas de depressão Mais de 2 terços deles 66% Tem sintomas de timidez Tem sintomas de timidez 50% das pessoas Cedo ou tarde Elas vão desenvolver Algum transtorno psíquico 90% dos educadores Estão com 3 ou mais sintomas De estresse profissional E 80% das demissões De executivos Elas não ocorrem Por problemas técnicos Elas ocorrem Por dificuldade Deles lidar Com perdas Pressões Desafios E conflitos Em relacionamento Com colégios de trabalho E 50% Dos pais Eles não Dialogam Com seus filhos Sobre eles mesmos Então assim gente É Os números São assustadores Sabe Então assim E a gente pode A gente pode evitar Essas doenças A gente pode evitar Isso tudo Para isso que eu estou estudando Porque eu quero Entender Para poder passar Para outras pessoas Como as pessoas Vão poder evitar Isso Entendeu Não deixar Os problemas Psicológicos Virem Para depois Eles serem curados Não A gente tem que fazer Um Um treinamento Na nossa mente Para que a gente possa Evitar Que esses problemas Apareçam Não que eles Apareçam Para depois Serem curados Porque a gente sabe Como é difícil Se curar De problemas Psicológicos O caminho É longo A luta É árdua Não é fácil Gente Só quem passa Por isso Sabe Então assim Acho que Talvez prevenir Seja o melhor remédio Ensinar As pessoas A lidar Com o estresse Do dia a dia Que só vai piorar Daqui pra frente Vocês podem ter certeza Lidar com a pressão Do dia a dia Então as pessoas Hoje elas têm Que estar muito mais Preparadas Para isso Mais do que nunca Para não ter Nenhum tipo de problema Se vocês querem Mais sobre esse assunto Dá um joinha No vídeo Para saber Que vocês gostam Desse tipo de assunto E eu vou tentar Estar sempre Conforme eu vou Aprendendo Eu vou estar sempre Passando um pouquinho Do que eu aprender Para vocês Está bom Vou ir no Starbucks Pegar um café Gente Meio skinny Coff São 8h30 da noite São 8h30 da noite São 8h30 Já está Já está anoitecendo E eu resolvi mostrar um pouquinho Gente aqui ó Muita maquiagem barata Quem vinha para lá Ixi Aquela doida Ele é cliente lá da loja Vive bêbada Vamos lá Olha que lindo O amigo de Marcos Comprou De colecionador Essa moeda aqui É de 2 libras Essa aqui é de 50 centavos 10 né De 10 Essa é de 5 5? Essa é de 5 Essa é de 20 Essa é de 1 E essa aqui É de 2 libras E agora são 11h17 da noite E eu e Max A gente está indo para casa Gente Estou até sem raciocinar já Eu trabalhei de Eu cheguei na loja Era 7h30 da manhã Trabalhei até 6h da tarde Sem parar Aí Max chegou Eu fui estudar um pouco Li o livro Olhei umas coisas de novo na internet E agora há 11h A gente está indo para casa A gente deve chegar em casa daqui Uma meia hora ainda Então tomar banho Dormir para amanhã 5h45 Acordar de novo Então essa semana Eu falei para vocês Puxa dérima E eu estava morrendo de rio Aqui com o Max Que passou uma música Da Whitney Houston Ela está morrendo de rio Eu não acredito O Max não está acreditando Que Whitney Houston morreu Claro que não Amor, ela está morrendo Ela está morrendo de rio Ela está morrendo de rio É difícil conversar com uma pessoa Que não sabe nada Gente Vou falar com quem Eu tenho que falar com ele Então ele tem que ler as mesmas coisas Que eu leio Então é isso gente Vim aqui para me despedir de vocês Muito obrigada Para quem ficou comigo Até agora O vlog de hoje não foi Ah O vlog Eu não tinha muita coisa Mas eu quero filmar Meu dia assim para vocês Até os dias que não tem Ah Muita coisa E É isso Se vocês gostaram Dê um joinha no vídeo aí Deixe os comentários aí Se vocês gostaram Se não gostaram Deixo aí Que tipo de vídeo Vocês querem que eu faça Eu quero que esse canal Seja assim Que a gente interaja Eu faço vídeos Que vocês gostem E Muito obrigado Por tudo Vocês são os amores Boa noite Amor Dê boa noite na Rússia Tchau Boa noite na Rússia Boa noite na Rússia Oi Amor Dê boa noite na Rússia Boa noite Dê boa noite Boa noite Boa noite Boa noite Boa noite Você não fala rússia? Não Ah ok Dê boa noite na Rússia E bom dia em Rússia Dobra Outra Dobra Outra É bom dia Sim E boa noite Boa noite Amor Dê boa noite Amor, por favor Boa noite Amor Boa noite Gente Eu vou matar Então é isso Amores Ah Hoje teve ameaça de bomba em Londres Vocês viram Mas Ficou só na ameaça Graças a Deus Ai gente Vou te falar Vocês aí tem bala perdida Aqui tem bomba perdida Então é isso Um beijo Fico com Deus E até o próximo Amor